É esse que a gente tá buscando no chat. Ou esse aqui também. Interessante. Vou passar a L. Oi. Ah, usa uns pneus. Vou banhar. Vou procurar alguma coisa. Aguenta aí. Corri 100%. Ah, que água gelada, hein? Só tem meia. Tem represa. Tem aí dor elétrica. Como eu passar por lá, hein? Opa. Gente, não tem o que eu vou fazer aqui não. Eu passo dali. É aqui não. Desce. Aqui, mano. Carro. Alô. Tá vindo aqui, então. Alô. Alô. Por favor. Estou testando. Morrei. Será que era uma coisa pra lá? Não acredito. É isso. Tá aqui embaixo. A gente tem algum lugar. Carrega. 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 Tá ali, ó. Achei, ó. Esse aqui. Baixa, Joel. Tô louco. Tá pela frente? Harry. Boa. Buenas, Onerox. Aqui você tá, meu queridão. Onerox. Como é que você tá? Como é que você tá? Arma na cabeça. Ok. Piu, você não entra. Cara, ele não vai entrar por ali. Sério. Quero ver o final. Perfeito. Perfeita na loja. O que é isso? É isso. Esse chat não tem nada. Como eu disse para vocês? Eu preciso de você! Já sei! Estou na maldita! Paleteria! Ai? Quem ali? Não, não! Perfeito! Vamos! Agora gire! Pirei! Sim. Passando. Isso ali. Tudo bem. Próximo. Tudo bem. Próximo. Eu esqueci de deixar o doido de óculos no pino dele. O que eu faço com isso? O quê? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem. Vamos continuar. Agora chega. Ele. Deixe que as senhoras corram igual a essa água. E embora. Lembre-se das coisas duas. Ah. Mais um. Ah. Não. Ah. 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 Ah, entramos? Não dá pra dar a volta Vamos ter que passar pela usina Toma 65 ainda não Ah 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 Planner Segundo Planner Pegou, pegou Mapa da usina Mapa da usina eletrica O condado de Jackson Mais um Forte Dayton Dam Coric Men Imagine Mas Mais A Ah Talvez tenha caminho VM 金 A Não pense em pegar a arma e pede para a garota soltar a dela, agora. Ellie, faça o que a moça diz. Tá. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado, só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. A vaca do meu irmão. É você, Joe. Como é que você está, irmãozinho? Não acredito. Deixa eu te ver. Como você está velho. Calma, tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? Podia. É. Por que vieram pra cá? Você dá a resposta, Ellie. Tá com fome? Perfeito. Morrendo. Ai, eu também. E aí? Oh. 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 Alarme falso. São amigos. Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Tá tranquilo, faz alguns dias. O que você está fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mais uma das turbinas que for. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Tô tentando reativar a usina. Olha, se eu quiser, passeiamos com ele mais tarde. Seria muito legal. Very... Very cool. Dá um tapão. Pronto. E aí, obrigado, Tommy. De nada. Muito legal. Vamos continuar aqui. De nada. Gente, está chovendo. Não queria falar nada, não. Earl? Aqui? Earl. Você está aqui. Não tinha que voltar hoje de manhã? Estou esperando o house e o resto do estado. Vamos ficar bem. Vai para casa com a sua família. São só mais algumas horas. Eu acho. Está bem. Está. Vai com calma. Oi, gente. Posso entrar aqui? Vai com o titulinho na mão, meu. Maria. Vai em frente. É, eu ir? Estamos na sala de controle. Steve vai ligar ele de novo. Quer dar uma conferida? É. Prefiro comer com a Ellie. É o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vai com a Maria e com o meu irmão. Joel? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Deixa ela de... Só o Kiwi. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana. Mas parece uma eternidade. Eita. Por aí? Vai dar uma olhada. O que é? O que é? O que é? Vamos! Olha isso, chat! Que bom! Que bom! Bora! Agora temos que conseguir mais duzentinhas, né? Tem pra... Pra vida... Tem pra sua cola. Oi, Tommy. Alô? Ah... Eu tenho uma coisa pra você. No ano passado, eu fui ao Texas. Pra casa. A maioria das nossas coisas não estávamos... A maioria. Tá aqui. Tá meio apagada, mas ainda parece boa. Não precisa. Certeza? Por quê? Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Então me... Quero falar com você. Em particular. Ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Ou então. Ah, então eu mentira. De qualquer jeito é todo. Beleza. Cliquei direito que é isso que eu já... Beleze. Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Nós já temos mais de vinte famílias. É a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar pra ser auto-sustentados. Temos agricultura, pecuária... Lembra que achamos que ninguém podia mais viver assim? Por onde? Vamos ver, irmão. Desiste. Não vai salvar essa pergunta. Ah, vou conseguir. Tô tentando faz tempo pra desistir agora. O que fazer com você por fazer? Os adultos se revezem, vigiando o perigo. Temos até um portão eletrificado, a mão da usina fazendo. Você não tem que ver a coisa infectada. Tem, não tem. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Mal pode esperar. Mal pode esperar. Novidade. Tá desembreve. Ah, tome. Tá desembreve. Esses dois gêmeos vão reativar estas gêmeas. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Eu aposto que o Miguel que funciona. Claro. Mais dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Pumbo de fumaça melhorada. Dez segundos a mais. Rezinha. Ah, e esse Winfire? Vem. 74 só? Tome. Que erro, hein? Aí Ted Stakes. A bandeira. Bora, tome. Bora, tome. Desculpa. Que erro. Não vai ser. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Certo. Tá bom. Pronto? Vai em frente. Liga. Vamos lá. Pronto. Pronto. Tá pronto. O que é isso? Isso. Bom trabalho, pessoal. Alguém já responde. É Vida Maria. O que? Viu isso? Sim. Isso é impressionante. Parece que perdeu 2 milhões de dólares. Pode. Vamos começar. Claro que vamos. Também. Tabular. Perfeito. Perfeito. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Todo mundo. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas aqui. Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Perfeito. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede para Maria mandar alguns de seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? Estou bom. É... 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 Ô... É... ... 3 escadas por aqui gente Beleza, perfeito 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 Beleza, perfeito